Como parar de apostar sozinho? Como vencer, como se livrar de uma vez por todas do vício em apostas online sozinho? Essa é a pergunta que não quer calar, essa é a pergunta que muitas pessoas fazem e que muitas pessoas pesquisam. Não é à toa que você aí caiu nesse vídeo aqui. Você aí que tá me assistindo, você sofre com o vício em apostas online? Você quer aprender como superar o vício? Assista esse vídeo até o final. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e eu vou explicar tudo pra você. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Mas afinal, como parar de apostar sozinho? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se você tá apostando online compulsivamente, se você não consegue parar de apostar e se você tem um vício, se você tá viciado, é bem importante dizer, é bem importante salientar. Sozinho é sempre mais difícil. Existe como vencer um vício sozinho? Até pode existir, mas eu não recomendo. Por quê? Imagine que o vício, o vício é como se fosse um piano, um piano extremamente pesado que fica nas costas da pessoa. O que que é mais fácil? É mais fácil se carregar esse piano sozinho, levantar todo esse peso sozinho? Ou é mais fácil você dividir o peso com pessoas corretas e orientadas para carregar esse piano, para carregar esse vício com você e para ajudar você a se livrar desse peso, desse vício? É óbvio que é bem mais fácil dividir. Então, eu oriento sempre que se você que tá me assistindo, você quer vencer, você quer se livrar do teu vício em apostas online, seja em apostas esportivas ou em cassino online, de uma vez por todas, eu oriento que você faça um tratamento, que você busque um acompanhamento com um profissional capacitado que vai te ajudar nesse processo. Porém, é sempre importante ter uma família, uma rede de apoio, uma família que vai te apoiar no lado, mas porém, se você, mesmo assim, você quer seguir sozinho, tem algumas coisas que podem te ajudar. Primeira coisa, reconhecer que está viciado, obviamente, né? Eu falo isso em todo vídeo meu. Reconhecer o que está viciado, esse é o primeiro passo. Segundo passo para você superar o vício em apostas sozinho é parar de mentir. Eu falo muito sobre isso aqui no meu canal, por quê? Todo viciado, ele é um grande mentiroso. Então, pare de mentir. Quando você quebrar o ciclo de mentiras, é sinal que você está se libertando do vício. Beleza? Então, pare de mentir. Outra coisa que eu também falo muito aqui no canal é fuja de tudo, se afaste de tudo que te leva para o vício em apostas. Ou seja, se afaste de todos os teus gatilhos. O que é o gatilho? O que leva ao tiro? O que leva à execução? Se você assistir jogo, te dá vontade de fazer aposta esportiva, pare de assistir jogo. Se você acompanha influenciadores que ficam fazendo propaganda de jogo de tigrinha, de casas de apostas, pare de seguir esses influenciadores. Veja tudo que te dá vontade. Se ficar com dinheiro eletrônico na conta do banco que te dá vontade, fuja disso. entre outras coisas. Então, fuja imediatamente. Tudo aquilo que te dá vontade. Evite os teus gatilhos. Aprenda uma coisa. Você vai ter que mudar o teu jeito de viver. Não existe como chegar em um resultado diferente agindo da mesma forma. Quer vencer o teu vício? Mude os teus hábitos e evite os teus gatilhos. Beleza? Outra dica muito interessante que eu trago aqui pra você, se você quer parar de apostar, é pare de olhar pro dinheiro que você perdeu. Eu falo muito sobre isso aqui também no meu canal, que é, enquanto você aí que tá assistindo, você ficar remoendo o que você perdeu, enquanto você querer recuperar o dinheiro que você perdeu, você não vai se libertar do vício em apostas. Quer se libertar do vício em apostas? Dê adeus pro dinheiro que você perdeu e trabalhe. Recupere o teu dinheiro com o suor do teu esforço. Não apostando, porque o cara vai querer recuperar, vai querer apostar e vai perder ainda mais. Peraí, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu ebook, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo, agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online e você também vai aprender o passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários. outros hábitos, beleza? Outra coisa que você tem que entender, se você quer se libertar do vício em apostas, você vai ter que se dedicar e se esforçar muito. Se você quiser procurar um tratamento, já é difícil. Sozinho, então, é mais difícil ainda. Ou seja, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que fazer acontecer, tem que entender que você tem que mergulhar de cabeça e tem que se dedicar, principalmente mudar os seus hábitos. E outra coisa também que é bem importante realçar para você, que não se vence um vício da noite para o dia. Se vence um vício na consistência. Ou seja, tem que respeitar o processo. Não pense que você vai ficar super bom da noite para o dia. Respeite o teu processo, entenda que é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Assim como eu falo no Alcoólicos Anônimos, é só por hoje. Não pense, ah, eu vou ficar tanto tempo sem apostar. Não pense assim, pense hoje, dia tal, hoje não. Hoje eu não vou apostar. Porque se você pensar, ah, eu vou ficar tanto tempo sem apostar, você está decretando quando vai ser a tua recaída. Vou dar um exemplo, você fala, ah, eu vou ficar três meses sem apostar. Você coloca uma meta de três meses sem apostar. Ou seja, você está falando inconscientemente que daqui três meses você vai recair. Então não pense assim. Não pense nem no ontem, nem no amanhã. Pense hoje. Hoje não. Se você dormir, dormiu hoje e não apostou, você venceu a batalha de hoje. Amanhã é outra guerra, outra batalha e vamos que vamos. Deu para entender a lógica? Então vamos um dia de cada vez, um passo de cada vez. Tá bom? Não desanime. Essas são as principais características que eu trago para você vencer o vício em apostas sozinho. Mas a minha orientação é que você não tente isso sozinho. É que você busque um profissional. Diante disso, se você quiser mudar a tua realidade, se você estiver dedicado, eu tenho uma ótima. Uma ótima não, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu mesmo posso ser esse profissional. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo e te acompanhar. Você pode ser o meu paciente. Como que isso funciona? É bem simples. Se você quiser se libertar do vício, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, já me segue lá no Instagram, porque senão eu nem vou te responder. Me segue lá, porque tem muito conteúdo legal lá de psicologia e superação de vícios. E me manda um direct no Instagram. Me manda um direct, fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube. E fala que você quer marcar uma consulta comigo. Lá eu mesmo vou te responder, eu vou conversar com você e a gente pode marcar uma consulta online. Independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Você só precisa de uma internet de qualidade e de um lugar com privacidade para você falar. Beleza? Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Beleza? Não vai embora ainda, deixa teu comentário aqui. Comenta para mim quanto você já perdeu em aposta. O que você já perdeu, há quanto tempo você aposta. Que tipo de aposta online você faz. Deixa a tua história, porque a tua história pode ajudar mais pessoas. Comenta aqui embaixo, tá? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque todo dia tem vídeo novo aqui. Ativa o sininho e vem ser membro do canal. Não vai embora ainda. Clica nesse vídeo que esse vídeo está muito bom. Clica aí, tá? Um grande abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.